Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis A morte Ele venceu, nos rendemos aqui Diante do nome poderoso, Emmanuel, Emmanuel Deus conosco está Deus conosco está Jesus, Cordeiro de Deus Desata os selos Quem será digno, só Ele é digno Jesus, Messias e Cristo Derramou o Seu sangue Seja bendito, só Ele é digno Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis A morte Ele venceu, nos rendemos aqui Diante do nome poderoso, Emmanuel, Emmanuel Deus conosco está Deus conosco está Jesus, Cordeiro de Deus Desata os selos Quem será digno, só Ele é digno Jesus, Jesus Jesus, Messias e Cristo Derramou o Seu sangue Seja bendito, Senhor Só Ele é digno Só Ele é digno Santo, Santo, Santo Incomparável Ele é Os anciãos e os anjos Cantam sem parar Só Ele é Santo Só Ele é Santo O amamos, pois primeiro nos amou Só Ele é digno 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 Os anciãos e os anjos Os anciãos e os anjos cantam sem parar Só Ele é digno 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 O amamos, pois primeiro nos amou Só Ele é digno Só Ele é digno Só Ele é digno Só Ele é santo, só Ele é santo, o amamos pois primeiro nos amou, só Ele é digno, só Ele é digno e os anciãos e os anjos. E só Ele é santo, só Ele é santo, o amamos pois primeiro nos amou, só Ele é digno, só Ele é digno. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos, quem será digno? Somente Ele é, só Ele é digno. Jesus, Jesus, Messias Cristo, derramou o Seu sangue, seja bendito. É, só Ele é digno, Jesus. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos, quem será digno? Somente o Senhor, só Ele é digno. Jesus, Messias Cristo, derramou o Seu sangue, seja bendito. Só Ele é digno, Senhor. Jesus, Messias Cristo, derramou o Seu sangue, seja bendito. Obrigado.